Eu espero, espero, espero não mudar o seu jeito Sempre foi o seu jeito Eu sempre tive defeitos Eu espero, espero, espero não mudar o seu jeito Mas deve ser algum dos defeitos Segue os que me causa, tudo tão perfeito Eu olho pros seus olhos, tô querendo mais Tô querendo mais Tô sempre querendo mais É isso que tu me faz, rapaz, que você me traz Se no outro dia eu bater na sua porta Abre pra mim O motivo agora não importa Eu vou mentir pra você Dizer que vai ser a última vez Mesmo já sendo Três e mais quatro Tento nem entender, mas não penso direito Da onde que vem o aperto no meu peito Minha mente viaja sempre que eu te vejo Isso já virou bem mais do que desejo Eu fico pálido, rápido, mesmo que eu tivesse um modo sóbio não ia tá entendendo Lembro que tu avisou quando a gente conversou, isso me corrói por dentro Eu continuo bem, eu finjo, ou melhor eu tento Continuo o mesmo momento, fazendo de sempre Sabe, eu tô vivendo Só que sem você só tô sobrevivendo Continuo vendo um outro caminho Vou seguir sozinho, mas preciso voltar Eu disse pra você que podia acontecer Mas se eu quiser te ver, já sei onde encontrar Eu espero, espero, espero não mudar o seu jeito Sempre foi o seu jeito Eu sempre tive defeitos Eu espero, espero, espero não mudar o seu jeito Mas deve ser algum dos defeitos Sexo que me causa tudo tão perfeito Eu olho pros seus olhos Tô querendo mais Tô querendo mais Tô sempre querendo mais É isso que tu me faz O paz que você me traz Se no outro dia eu bata na sua porta Abre pra mim O motivo agora não importa Eu vou me encher pra você Dizer que vai ser a última vez Mesmo já sendo a 34